Ele tá gravando aí, hein? Vai! Não, a senhora é baixa! Eu pra cá! As crianças têm que ficar na frente. Nós somos crianças. A mulher é melhor que ele tá na frente. Vai! Vem, Giovana, vem! Vem, Giovana, vem! Tá me vendo, cabeça? Vem! Vem, Júlio, espera aí, que eu tô achando que ele vai gravar aí, eu fiz. Tá pra ver tudo, não, Júlio. Pronto! E aí, mãe, você ali escondido? Não tem, não tem! Não, mas tu tá mais pra lá, pra praia, vem mais pra cá, que tu vê nóis. Aí! É, vai! Não, vai, tá dando certo! É, não deixei, não!